Neste Mês da Mulher, nós convidamos três das nossas colaboradoras para representar todas as mulheres do Sebrae Previdência e contar um pouco sobre essa jornada que é ser profissional e mulher. Você já se sentiu diminuída como profissional por ser mulher? Uma outra empresa que eu trabalhei, eu passei por uma situação assim, que eu senti que foi relacionada a gênero, porque eu dei uma ideia para melhorar um processo, algo que eu via que ia ser muito valioso para a empresa. E o meu gestor, um homem já mais velho, ele não deu a importância que a minha ideia tinha naquele momento. E aí, meses depois, uma outra pessoa, um homem, deu exatamente a mesma ideia. E aí ele acatou, viu que era uma boa ideia, implantou e deu tudo certo. Como administrar o home office e a casa ao mesmo tempo? Você faz tudo sozinha? Não. Aqui em casa tem igualdade sim. As tarefas são divididas igualmente. Eu acredito que são duas palavras, disciplina e organização. Acaba que a gente tem que acudir ali, o filho, uma coisa de casa. Mas eu procuro fazer exatamente como se eu estivesse fora de casa. Então, nessa fase, ainda mais estando grávida, é muito confortante. E me traz muita tranquilidade, porque eu posso aproveitar melhor o meu tempo e a insegurança. Temos um recado para você, mulher. A mulher, ela é guerreira por natureza, mãe por instinto, profissional por competência, esposa por amor, dona de casa por habilidades. Muito obrigada, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.